Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lívia e sejam bem-vindos a mais um vídeo de matemática do Projeto Fireman. Bem, antes de tudo eu queria lembrá-los que é muito importante que vocês acessem o Água, já que esse vídeo é apenas um complemento dos materiais que vêm sendo postados por lá. Bem, Newton, além de contribuir muito com a física, também contribuiu com a matemática e com a química. Um dos seus estudos mais conhecidos na matemática é o binômio de Newton. E para entender a fórmula que ele chegou, a gente primeiro vai ver os números binomiais. E o número binomial nada mais é do que a combinação, que a gente já viu no vídeo anterior. Então, n sobre p, o número binomial de n sobre p, é igual a n fatorial sobre p fatorial vezes n menos p fatorial. Lembrando que n sempre é maior ou igual a p. Ele nunca vai poder ser menor que p. E aí, levando isso em consideração, a gente tem os números binomiais complementares. Ou seja, o numerador é igual e a soma dos denominadores é igual a n. Ou seja, nesse caso aqui, se eu falo que p mais q é igual a n, então n sobre p é igual a n sobre q. Eles são complementares e por serem complementares, eles possuem o mesmo valor. E a gente tem algumas propriedades, em que não importa o valor de n, isso sempre vai ser verdade. Primeiro, é que quando tiver um número binomial de n sobre 0, sempre vai ser 1. E aí, levando em consideração os complementares, a gente tem que n sobre n é igual a 1. O outro caso que a gente tem é quando a gente tem o número binomial de n sobre 1, que é igual a n. E aí, como se eu complementar, vai ser n sobre n menos 1, que vai ser igual a n também. Então, Newton, a desenvolver essa expressão, x mais a elevado a n, chegou à conclusão de que o resultado seria igual ao somatório, que é representado pela letra grega sigma, de n sobre p, o binomial de n sobre p, vezes x elevado a p, vezes a elevado a n menos p. Um exemplo disso seria ao desenvolver 2 mais 3 elevado a 2. A gente tem que, primeiro, o primeiro termo vai ser o binomial de 2 sobre 0, vezes 2 elevado a 0, vezes 3 elevado a 2, mais o binomial de 2 sobre 1, vezes 2 elevado a 1, vezes 3 elevado a 1, mais o binomial de 2 sobre 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 0. Bem, uma coisa que a gente pode observar aqui é que no lugar que estaria x, por exemplo, que está o 2, o expoente é crescente, ou seja, o primeiro é 0, depois é 1, depois é 2. E aí, quando a gente quer saber só um termo específico e não a expressão inteira, a gente tem essa fórmula, que é basicamente essa daqui. E aí, nessa primeira fórmula que a gente tem aqui, é quando o expoente de x é crescente. Então, vai 0, 1, 2, até chegar a n. Nessa segunda fórmula aqui, é quando o expoente é decrescente. Então, ele vai de n até 0. Para fazer as atividades de binômio de Newton, em geral, você só precisa saber uma das duas fórmulas. Porque aí você vai conseguir, de qualquer forma, fazer qualquer atividade. E aí, o que você tem que saber também é que quando é essa expressão, você vai somar todos os termos. Mas, em geral, as atividades vão pedir só algum termo específico. Ok? Muito obrigada.